Vem a conhecer e se encantar com o Mabreu do UNA. Um lugar charmoso, repleto de alternativas turísticas. Sua pequena extensão concentra uma diversidade impressionante de atividades, surpreendendo os visitantes por suas belezas naturais, manguizais encantadores, rio e praia tranquila. A Abreu do UNA é um distrito da cidade de São José da Coroa Grande. Suas belezas naturais são visíveis a todos da comunidade, povo humilde e hospitaleiro, que está sempre de braços abertos para receber seus visitantes. Além de um comércio diversificado que atende as necessidades de todos, para quem é católico e queira visitar Abreu do UNA, não se preocupe. Além de se encantar com as belas paisagens e se divertir com os passeios naturais, tem a oportunidade de conhecer a história da Igreja de São Benedito, construída pelos holandeses e que em 1961 foi demolida pelo Senhor de Engenho, conhecido nas redondezas por Otávio, e reerguida mais acima com uma nova capela em homenagem a São João Batista. A Igreja do Abreu foi uma capela de engenho, feita pelo dono do engenho na década de 1920. Nessa igreja, você pode em nossa terrinha ter o seu momento de devoção e preces a Deus. Na localidade, também existia uma festa muito popular e tradicional, conhecida como a Festa de Reis, comemorada por todos. No Distrito do Abreu do UNA, para quem é cristão, temos diversas igrejas evangélicas. A Assembleia de Deus Recife, a Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, e a Igreja Assembleia de Deus Ministério Adoração. Após um dia de lazer e divertimento, você tem a oportunidade de ir adorar a Deus em alguma igreja da nossa comunidade. Antigamente, a Praia do Gravatá ligava Barreiros até a Vila do Gravatá, pela qual o açúcar era transportado da Usina Central Barreiros até o Porto do Gravatá, por locomotiva. O porto era construído de madeira, onde ancoravam as barcaças que transportavam açúcar para o Recife e de lá para o Rio de Janeiro. Em Abreu do UNA, tem diversas paisagens lindas, manguizais, praia e rio que se encontram, ou uma vista espetacular desenhada e articulada pelo maior arquiteto, Deus. Abreu do UNA, um lugar simples e que tem seus encantos. Um bom ponto de parada para quem quer conhecer um lugar inesquecível. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL